Agora eu quero falar com você que gosta de sempre estar à frente do seu tempo. Já imaginou andar num carro? Nós estamos em 2011, mas quem andar num carro modelo 2012, você vai achar que na Peugeot Prestige, esse 307 modelo 2012, né? Isso mesmo, Bruno. A emoção está aqui. Pode vir conferir essa máquina. É um excelente carro em sistema de design da categoria dele. É o mais potente. Também é um motor 1.6. O carro é completo, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, trava ABS, aberg duplo. Tudo que você imaginar, você encontra no 307. Vem conferir. Agora, Marcos, mostra aqui pra gente a frente desse carro. Invocada! Pra você que gosta de estilo esportivo. O Marcos está mostrando todo o detalhe pra gente. Vou até dar um tchauzinho pra você, porque essa estrutura cromada vai causar inveja pela rua. Vai ter que jogar sal grosso aí pelas quatro rodas. Isso mesmo. Porque esse carro é top de linha. Essas e outras ofertas, acesse o site. PeugeotPrestige.com.br. É isso, né? É isso mesmo. E o telefone pra contato e endereço. 3523-7800 é o nosso telefone. Ligue. Venha pra cá. Avenida As Torres, 1719. Venha fazer o melhor negócio. Cubra qualquer proposta da concorrência. Venha pra mim. Peugeot Prestige.